E aí desde o começo a gente vê muita jogada na roda do meio. Nossa, que os primeiros 15 minutos era um aranzão ali, um 2x2 na roda do meio. E aparece o Trondon, e aparece a Elise, e aí vem a Morgana, e de repente tá o Rakan. E era tudo na roda do meio. TP do Renekton, foi o Muvuka no mid. E deixa o Gang Flank farmar, e deixa todo mundo farmar. Aí nós vimos algumas entradas da Prod que já não estavam mais dando certo. Tanto que nesse momento já são 3 dragões pra NTZ, o momento já era melhor pra NTZ, o Mikão e o Hals. Estavam brilhando, estavam jogando muito bem, conseguindo os seus objetivos. E esse foi, acho que o principal momento do jogo pro lado da NTZ, um momento negativo. Quando eles vão conseguir, esses abates são importantes, são dois, eles vão levar o inibidor. E aí tinha a alma deles vindo e o barão. E se eles voltam, é bem capaz que eles faziam os dois, porque eram 30 segundos os dois mortos. Mas aí foram um seed ao posse. Garanciosa, garanciosa. É aquilo, dá pra vencer, dá pra vencer, vamos. Só que a Seville limpa a wave muito rápido. É muito difícil, são duas torres te batendo ali, né. Fora o tempo de recarga, você já tinha lutado uma vez. Você não tinha resetado, não tava tão simples assim. E aí, isso desestabiliza a NTZ total no jogo. Porque dali vem o barão da Prod, que ganha tempo. A NTZ tudo bem, tem a alma. A alma das nuvens. Não é daquelas mais impacto. Todas têm impacto. Sim, pode. Mas a Prod ainda falou, beleza que é uma das nuvens, né. Dá pra gente segurar, deixar essa alma com eles. E aí, foram tentando algumas iniciações. Essa iniciação também não foi boa do time da PRG. Tava difícil pro PRG encontrar o espaço pro Garo bater. Sim. O principal dano da conta era do Garo. Tudo bem, o Renekton causava dano, a Elise causava dano, o Burst. Mas o dano contínuo ali, pra limpar, pra causar, era do Garo. Então ele precisava encontrar o espaço pra bater. Só que era muito complicado. Porque a Seville perdia a Flash, ele não podia mais entrar no range da Fight, né. Senão ele seria eliminado. E aí a NTZ ainda ia segurando a partida. E aí no final, a PRG com a vantagem do mapa, cantou a bola. E eu tinha acabado de falar, a NTZ tem que dar face check. Não tem jeito. Eles não tem o que fazer se não for dar um face check aí. E aí pegaram direito. Ou esperar o dragão, nem disputar pro dragão, né. É, era isso. Esperar o objetivo disso aí. Ou face check, ou ficar na base espalhando o dragão ancião. Só que, se ele ficasse na base, praticamente seria um fim de jogo decretado. Então eles foram dar o face check, deu no que deu. Fizeram ali quatro eliminações tranquilas em cima dos jogadores da equipe da NTZ. Que jogo. E a PRG, então, garantiu a vitória. E olha, no final das contas, Gester, o maestro do The falou pra deixar a equipe da PRG sambar, sambar. Sambar aí. Mais o... Não, não. E no final das contas, o samba enredo da PRG foi nota 10.